O Parque Nacional é uma das principais áreas de preservação do país e abriga diversas espécies de animais e plantas do Cerrado. Algumas, inclusive, ameaçadas de extinção. Qualquer queimada por lá dá um prejuízo enorme ao meio ambiente. Pior ainda quando o incêndio é de grandes proporções. Só para se ter uma ideia do impacto, o fogo já destruiu até agora uma área do tamanho de 6 mil campos de futebol. O combate à chama já dura uma semana. O trabalho acontece até durante a noite. Em alguns pontos, o fogo já se aproxima de fazendas da região. São três frentes de trabalho, que envolvem bombeiros, brigadistas e voluntários. A maior dificuldade é chegar nos focos, já que a região é de difícil acesso. 5 horas e 40 minutos de caminhada, 6 quilômetros e meio. A queimada fica em uma área de preservação ambiental no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a 400 quilômetros de Goiânia. Apesar da temporada de chuva já ter começado em Goiás, a Chapada dos Veadeiros fica na região nordeste do estado, onde a estiagem continua e as chuvas ainda são irregulares. Até agora, as chamas já consumiram uma área equivalente a 6 mil campos de futebol. O incêndio provavelmente começou nessa região do parque, utilizando esse mapa, e ele se dividiu em duas frentes. A frente que corria no sentido norte-sul, ela foi dividida em três grandes partes. Nós conseguimos eliminar duas partes. E a terceira parte, que está nas proximidades do povoado de Capela, é uma parte pequena de aproximadamente 400 metros de linha, só que está em local inacessível e a gente está aguardando ela se aproximar para a gente conseguir fazer o combate à eliminação. A gente consegue fazer uma previsão de que nos próximos um ou dois dias a gente vai conseguir fazer a eliminação desse incêndio. Uma ajuda de ação, né? Parece que já está no calendário anual. Eu achei que esse ano escapava. Pois é, depois de 150 dias de seca, né, aguentando o rojão ali sem nenhum incêndio de grandes proporções, agora que começou a chover, veio um incêndio desse tamanho aí. Lamentável.